E aí gente, tô pegando a missão com essa senhora aqui, com essa mulher, e eu estou no lado oeste do mapa, mas o meu objetivo é o que? É, vou vir pra cá, fazer uma viagem rápida, é melhorar minhas condições de vigor e vida, pra isso eu tenho que fazer o que? É, achar principalmente um THV, um EGS, ou qualquer outro lugar que tenha inibidores, naquele mapa lá atrás eu acho que não tem mais, se tiver tá perdido em algum lugar, então o que eu tô pensando em fazer? Eu acho que é subindo, eu vou sair, são 6h38, e se tiver um THV, não interessa, eu vou entrar lá de dia mesmo, porque aquela questão da arma eu já tô convencido, que ficou, o outro vai gritar ali, questão da arma já ficou filé, cara, questão da arma já, Já tá uma arma ferrada mesmo, que mata volátil aí fácil, dependendo da quantidade de arma, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, se eu vou entrar, vou ter que entrar aqui, não ficar esperando não, vamos lá, deixa ele gritar à vontade Aonde eu vou, não sei Vamos aqui, um ponto de interrogação, mas a ideia é achar inibidores, basicamente isso Aqui tem um ponto de interrogação, pra cá Ixi, 987 metros Aqui tem um perto No mapa não dá pra ver nada Onde possivelmente tem um THV Será que é aqui? Não sei Não sei Tem que... Olha, é lá em cima Cara, eu acho que não, aqui nesse lugar é que tudo tem que escalar as coisas, né? Tá complicado Vou mandando aqui Tem que eu acho alguma coisa interessante Ai, carai, quase que eu caio O que tem aqui? A maior parte das coisas aqui é... É... Tem no alto Eu tenho que achar o THV, tá vendo o que é que tá em cima? Não é o cara fugindo ali Ó, tem esse aqui Vou ter que ir lá pra ver o que que não tem Tomara que eu ache que tem HV Eu acho inibidores, na verdade Eu falo que tem HV porque é onde tem mais, né? Vamos ver o que que é isso Essas são mais fortes, será? Vai ficar uma loja abandonada Vai ficar minha loja abandonada Vai ficar uma loja abandonada eu tenho quase tudo aqui o que é isso ai? tem volátil lá dentro entra ou não entra lá dentro? o que é isso? será que era aqui? será que era lá? hum, morri puta merda porque eu preciso de mais vida mais vigor porque não dá não consegui sobreviver alguns minutos ali caralho mas é porque estava tudo apertado também oito e quarenta e sete eu tenho que achar locais de... eu não vou perder meu tempo brigando com esses caras não deixa eu ver no mapa onde é que está vamos pra cá vamos pra cá vamos pra cá acho que não acho que não acho que não tem que ativar a subestação de nada não pra achar que é HV não espero que não pombolho de evacuação não me interessa opa achei o laboratório de EGS onde está? um cara um cara correndo pra aí de mim não onde está o laboratório de EGS? será que é aqui? não, esse é o comboio laboratório laboratório de EGS comboio laboratório esse cara que eu quero não interessa se tem volátil lá dentro 117 metros pra cima 117 metros pra cima a FB é esse jeito vamos ver se eu vou sobreviver Se não tiver a montoeira de volatil, eu acho que consegue-se. E outra, não pode deixar ele dar a primeira porrada, porque senão tem que dar a primeira nele. Senão ele acostuma. Vamos entrar lá dentro então. Nem que morra todo mundo. Peguei a chave de volta. Vamos trocar aqui a arma. E vamos encarar o volatil. Olha ele aqui. Se eu der a primeira porrada, a coisa vai ficar boa. Opa! O que é isso? Vamos encarar a cabeça. O que é essa bala ali? Não vou lá. Não pode deixar ele dar o primeiro burro aqui e nem me prender. Se ele me prender na parede, ele perdeu. Se ele der essas braçadas dele, aí já era. Não pode deixar ele me prender. Já peguei o volatil? Ah não, está de sacanagem. Vamos lá. Próximo da onde? Não é aqui. Não me lembro de coisa. Não, esse aqui é outro caminho. É para baixo aqui. Deixa eu usar outra arma para economizar. Se a porta não estiver abrindo. O volatil está lá dentro. Vamos dar um jeito nele. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tem um monte aqui. Tem mais? Parece que não. Vamos esperar um pouquinho. Parece que venha mais volatil. Está cheio o negócio. Vamos lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver oi. Vamos lá. Isso lá está. Vamos lá. Exatamente. Cacete! Quando eu começo a coleta, vocês vêm, né? Seus filha da mãe! Vou dar outro volátil Sem pressa, né? Porque os volátil estão tudo aqui, né? Antes você precisava correr pra lá. Ah, vou correr porque senão os volátil vão voltar da rua. Os volátil vão voltar da rua. Já estão tudo aqui, já. Lá vem um corno retardatado. É o Soneira. Não tem nada pra oferecer. Aqui não abre? Não. Do outro lado. Não tem nada pra oferecer. Apareceu um governo. Já lá. Não tem nada. Não tem nada. Olha como que é forte o bagulho Ok, tem 4 aqui Não é 3, não é 4 Vamos continuar Eu vou ter que ir Será que tem alguém na sala e eu não vi? Ok, até que o tempo foi bom Tive bastante tempo Trato Puta, eu vim aqui para pegar tempo Aqui já foi, então a continuação deve ser aqui O lance se tiver volátil Esse é o problema Os outros eu dou conta E aí E aí E aí E aí Ok Primeiro andar Já foi Vamos para o segundo Descendo Vamos lá, dar de cara com os voláteis aqui Vamos Vamos Eu não sei se sobrou de uma vez Não sei se tem volátil Aqui E aí Olha lá Estão fugindo Caralho, não pegou Tem mais outra Ah, bosta Que saco, caralho Conseguiram pular Lá fora e escapar Que filha da puta Puta que merda Onde eu vim parar Puta que pariu Caralho Bom, beleza Ela está lá pra frente Eu vou lá De novo, mas eu vou fazer Em outro vídeo Esse já deu Até mais, tchau, tchau